Música Olá mais uma vez, seja bem-vindo à segunda parte do Fórum Regiões da segunda-feira. Como é habitual, nesta segunda parte conversamos sobre desporto. Todas as semanas em estúdio já tenho o habitual comentador da Regiões TV, Cancela Moura. Muito boa tarde. Boa tarde. E também Fernando Oliveira, presidente dos Restauradores Aventenses, que vai estar connosco também neste programa. Muito boa tarde, Fernando. Obrigado também por ter acedido ao nosso convite. Cancela Moura, vamos conversar em primeiro lugar sobre a liga principal do nosso futebol. A nota de maior destaque é o Sporting, a derrota do Sporting em Braga. Começamos já por aqui. Foi o adeso ao título dos Leões? Eu penso que infelizmente o Sporting não poderá lutar, pelo menos pelo título. Penso que poderá ter fracas aspirações a poder ainda lutar pelo segundo lugar de acesso à Liga dos Campeões, mas julgo também a diferença já é grande. Portanto, nove pontos mesmo assim para o futebol que o Porto são muitos pontos. E agora tem três adversários à sua frente, Braga, Benfica e Flamengo Porto. Exatamente. E depois também acho que há aqui também uma nota de destaque que depois a seu tempo poderemos dar. O Guimarães tem sexto lugar, embora tenha metade dos pontos do Benfica, mas é verdade que tem sexto lugar e, portanto, saiu do fundo da tabela, como vaticinávamos há muito poucas semanas atrás. Mas relativamente ao Sporting, julgo que vão ter muita dificuldade porque o campeonato começa uma fase decrescente, que é a segunda volta, e a eficácia das equipas, daquelas que pelo menos quererão almejar o título, será cada vez maior. E, portanto, julgo que poderá haver alguma recuperação pontual nos confrontos diretos, mas para isto o Sporting, obviamente, teria que ter muito maior eficácia do que o Benfica e o Futebol Clube de Porto. Esta derrota do Sporting em Braga por 2-1 faz com que os Leões deixam para o quarto lugar e é bom de notar que o Marítimo está apenas a dois pontos do Sporting neste campeonato. O Marítimo que tem vindo a fazer uma belíssima prova e que poderá também causar aqui algum incómodo à equipa de Domingos. Acredito que sim. Aliás, o Sporting tem tido balá em felicidade de jogar com os adversários, com estes adversários como o Braga, como o Marítimo, o próprio Benfica, em alturas quase cruciais, onde viria de recuperações extraordinárias do ponto de vista até da sua produção ofensiva. Mas depois, obviamente, tem estes nantes. Aliás, o Sporting ontem teve um jogo que eu acho que, da forma como o jogo se desenrolou, nunca iria ser ganho pelo Sporting. Acho que o Braga esteve sempre por cima. Jogo que até houve uma ou duas situações de gol feita. Aliás, um remate ao posto do Matias Fernandes logo no início da segunda parte. Mas grande parte do jogo, tirando talvez o início do jogo, nos primeiros 15 minutos, e depois os primeiros 15 minutos também da segunda parte, eu julgo que o Sporting esteve sempre muitos furos abaixo. Aliás, não conseguiu dominar no meio-campo, com muita falta de eficácia na frente. O Bojanó já se percebeu que vai ser no Sporting o que foi nos outros clubes, uma grande desilusão. A lesão do Wolfswinkel é também importante nesta altura. A lesão do Wolfswinkel, atrás... Estreiu-se o Ribas. Exatamente, mas também não me parece que tenha trazido nada de novo. Atrás tem faltado o Reinaldo, que de facto era uma peça fundamental para aquela muralha defensiva que o Sporting podia ter. O Sporting revela dificuldades muito grandes no eixo da defesa. Aliás, o primeiro golo do Braga é um golo consentidíssimo. O golo passou por quatro defensores. Sim, mas passou no meio de dois defesas, do João Pereira e o Anaiu, e portanto o jogo foi até um golo que veio, no fundo, dar maior produção ofensiva ao próprio Sporting de Braga, que depois do golo ainda cresceu mais relativamente ao que vinha fazendo. E há um dado, Cancelo Amor, em relação ao Sporting, ao campeonato do Sporting até o momento, a primeira volta está concluída, e o Sporting, tendo em conta os nove primeiros classificados, só ganhou a um deles, que foi a vitória de Guimarães. Mas, de resto, nos outros encontros não venceu qualquer encontro. E hoje agora, isso é tudo estatístico, mas já agora, eu não quero tirar aqui o mérito ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Domingos, que eu acho que de facto conseguiu construir uma equipa, em muito pouco tempo, apesar de tudo... E deu esperança aos Sportingistas, como não víamos há muitos anos. Certo, e sobretudo ganhou uma equipa, ganhou um coletivo, fazendo com que 16 ou 17 aquisições se transformassem efetivamente num coletivo, que é muito difícil... E o que leva o seu tempo, como sabemos. Mas já agora, eu gostava de dar mais um dado a esse elemento que juntou, que é os 28 pontos que tem o Sporting. Curiosamente, o Sporting chegou ao fim da primeira volta com o mesmo número de pontos que tinha... Com o Paulo Sérgio. ...no fim da primeira volta, ano passado. O que revela que efetivamente o Sporting começou muito mal, até eu diria com alguma atitude persecutória por parte de algumas decisões da arbitragem, que eram relevantes, ou foram relevantes nos resultados. Recuperou completamente, teve muitos jogos com vitórias consecutivas, mas de facto agora nos confrontos diretos com os mais diretos adversários, e aliás, como disse, tirando a vitória de Guimarães, todos os primeiros nove classificados conseguiram roubar pontos ao Sporting. Portanto, eu julgo que o Sporting está numa situação muito delicada, o resultado acabou por ser atenuado pela tamanha eficácia que tem tido o Carrilho, mas isto é muito pouco para um Sporting que se queria campeão. E passando já ao Braga, Cancela Moura, para fecharmos apenas o Sporting, Luís Duque, administrador da SAD do Sporting, já disse ontem que o Sporting também está noutras frentes, como que a deitar o doelho ao chão no campeonato e falando na Taça de Portugal, na Taça da Liga e Liga Europa. Eu admito... É um sinal de que o Sporting está arredado do título? Admito que sim, porque, como digo, a diferença pontual de facto é muito significativa, e não estamos a falar nas três, quatro, cinco primeiras jogadas do campeonato, estamos a falar, em metade do campeonato. E, portanto, admitindo que todos os outros possam, de facto, perder pontos, eu admito que os confrontos diretos do Sporting com o Benfica e com o Porto é que poderiam eventualmente atenuar a diferença. Mas mesmo assim ficarão meia dúzia de pontos da diferença, mesmo que haja um resultado mais positivo do Sporting, para não contar com a concorrência que eu acho que vai ter do Braga, do Marítimo e do Guimarães até. O Braga que termina a primeira volta no terceiro lugar, ultrapassou o Sporting em duas jornadas, igualou o Sporting em termos de pontos e agora no confronto direto venceu, ultrapassou, está em terceiro lugar. Um trabalho também, aos poucos, meritório de Leonardo Jardim. O Sporting de Braga tem tido, na minha ótica, um campeonato que tem crescendo. E, portanto, a mudança de treinadores, o que também acusou, houve uma ou duas pedras fundamentais do Sporting de Braga que também, entretanto, saíram. E, portanto, o Braga tem vindo a fazer uma campanha muito positiva, mas muito gradual. Aliás, quase nem se deu por isso que chegasse no fim da primeira bola em terceiro lugar. No jogo, propriamente dito, eu gostaria de destacar, sobretudo, o Mossoró, que eu acho que é um jogador fundamental no Braga deste ano, como foi nos dois anos anteriores. De facto, desde a saída dele, a substituição dele, não sei qual é que foi a ideia, mas a substituição dele, cerca de quase aos 65 minutos de jogo, acabou por ser fundamental para o próprio Sporting recuperar um bocadinho, porque eu até acho que o Braga esteve próximo, ou poderia estar próximo, com aquela pressão ofensiva toda de marcar o terceiro gol. Mas o Mossoró foi fundamental. Primeiro numa assistência, pode resumir-se isso, ele fez quase duas assistências, ainda que uma não seja direta, mas fez duas assistências e deu dois golos do Braga. E, portanto, eu acho que houve um Braga até à saída do Mossoró e outro Braga depois. O Sporting conseguiu encurralar o Braga na sua grande área, sobretudo nos últimos 15 minutos, marcou um golo, mas não foi o suficiente para, efetivamente, criar oportunidades de golo, propriamente ditas. O Braga dominou bastante no meio-campo, mas, aliás, também julgo que foi um domínio consentido. O Braga, durante todo o jogo, deixou que o Sporting pudesse ter mais domínio de bola e o Braga esteve sempre a aproveitar muito bem os espaços que, eventualmente, foram dados e consentidos também ao Urbiana. E, portanto, eu julgo que isto resultou muito bem, uma estratégia muito bem montada. E o Lima, por exemplo, nestes jogos esteve muito bem, porque foi extremamente eficaz nas vezes em que pode fazer golo. Uma, uma situação de perigo iminente e outra, um golo feito. Em relação ao topo da tabela, Benfica e Futebol Clube do Porto continuam a liderar o campeonato. Benfica isolado com 39 pontos. O Flógo Porto com 37. Ambos venceram. Nesta última jornada da primeira volta, o Benfica goleou o Setúbal por 4-1. O Flógo Porto bateu o Rio Ave por 2-0. Os Dragões tiveram um pouco mais de dificuldades para vencer do que o Benfica. É certo que não havia João Moutinho nos Dragões, mas começando pelo Benfica e a vitória de 4-1 com a vitória do Setúbal, o jogo nem começou de feição para os encarnados que se viram a perder com o golo de Neca, mas rapidamente viraram o jogo, à semelhança de resto, com a recessão ao Rio Ave. Olha, o Benfica, julgo que, eu já disse aqui uma vez, mas não posso deixar de dizer, julgo que tem estado mais próximo da eficácia do que propriamente da espetacularidade. E, portanto, isto tem resultado... É o Benfica diferente daquilo que está há dois anos quando foi campeão. Sim, e, portanto, nós neste jogo, eu gostaria de dizer que o Benfica ressentiu-se novamente, eu já tenho dito que o Benfica tem provavelmente o melhor 11 do campeonato, mas depois não tem o melhor 14 ou o melhor 15, e, portanto, o Benfica ressentiu-se da falta do Aymar, do Xavi Garcia e também do Gaetan, que entrou na segunda parte e bem até esteve, entrou muito bem e até fez o cruzamento para o único golo da segunda parte, foi a assistência, um cruzamento fenomenal que deu o quarto golo do Benfica. E, portanto, eu julgo que estes primeiros 20 minutos de jogo com o Setúbal foram um bocadinho complicados, porque o Matites é um jogador muito mais lento, não tem a dinâmica de jogo e não tem uma colocação em campo tão ofensiva como o Xavi Garcia, e, portanto, o Benfica tem se vindo a adaptar aos poucos a esta situação. E eu julgo que nestes primeiros 20 minutos de jogo houve uma diferença de espaço muito grande entre o Matites e o Itzel e, à medida que a primeira parte foi passando, foi corrigindo, o bloco subiu e o Itzel ficou então colocado em posição que lhe permitiu fazer uma assistência também magistral para o golo do Cardoso e, portanto, julgo que seria importante do ponto de vista do jogo do Benfica que este bloco estivesse, estes dois elementos do Benfica estivessem mais colocados. O que permitiu ao Itzel estar mais próximo do próprio avançado, do ponto de lança, e permitir depois que o Benfica, naturalmente, chegasse ao intervalo a ganhar 3-1. Aqui também eu gostaria de destacar a eficácia do Cardoso, que tem vindo e já fez 11 golos e, portanto, começa, de facto, a justificar... E começa um pouco a calar os críticos que têm sempre internamente nos adeptos do Benfica. É verdade, mas eu acho que ontem ele acaba no jogo também por ter um pouco de felicidade até num ou outro ressalto, quando fez aquela jogada individual, que nem é hábito, mas porque ele costuma ser extremamente, até, diria, trapalhão. Passa-se com a expressão, mas julgo que esteve muito bem. E julgo que também há de destacar a disponibilidade do Rodrigo, que eu acho que esteve soberbo na frente. E tem sido uma das grandes revelações desta época do Benfica. Sobretudo pela disponibilidade que teve e a dinâmica ofensiva, de um lado e do outro, num ou no outro flanco e mesmo na frente, em qualquer lugar, portanto, tem sido uma mobilidade bastante grande. E, por último, também, dar aqui o destaque ao Nalito, que tem sido extremamente combativo e eu julgo que, mais uma vez, foi uma figura fundamental, foi uma peça fundamental. Até o golo do empate vai de um remate de primeira. Ele tem um faro de golo e, portanto, às vezes compensa, de facto, a falta de qualidade técnica com uma grande capacidade de combate em campo. No estádio do Dragão, Cancela Moura. Se me permitisse, eu gostava, para concluir, de dar aqui algum destaque a dois jogadores do Setúbal, aliás, do outro lado. Também existe algum mérito. Eu julgo que o Benfica acaba por chegar a esta vantagem, fruto de algumas fragilidades defensivas do próprio Vitória de Setúbal, mas gostaria de destacar o Neca, que foi, para mim, provavelmente, a par de outros jogadores do Benfica, dos melhores em campo. Foi o autor do golo. E, mesmo assim, atirou ao posto aos 31 minutos. Portanto, foi sempre... Uma jogada até... Uma jogada... Exatamente. Muito engraçada, que a bola bateu no posto e depois ressaltou em Artur, que poderia ter que ter ido para a baliza. E, portanto, mas o Neca esteve num plano muito bom e o Pitbull, que entrou à meia hora do jogo, que eu acho que, depois da lesão, do período em que esteve afastado, que, de facto, deu uma profundidade bastante grande ao jogo do Vitória de Setúbal e que, mesmo na segunda parte, no melhor período do Benfica, conseguiu jogadas interessantes, do ponto de vista ofensivo, que poderiam ter criado outras dificuldades se tivessem obtido o golo. No estádio do Dragão, o futebol Clube do Porto venceu o Rio Ave por 2-0. Dois golos de Rames Rodrigues, o colombiano número 19, que tem assumido o papel de destaque nesta equipa de Vítor Pereira. Cancela Moura. Rames Rodrigues, já assumir um papel importante nesta equipa, mais a mais, depois da lesão de Hulk, que, em princípio, dará para defrontar Guimarães no próximo fim de semana, mas saiu Hulk e Rames como que se assumiu como a estrela principal da equipa. Aliás, o Porto tem vivido, sobretudo no plano ofensivo, destes dois jogadores. Nos tempos mais recentes, quer o Hulk, quer o Jaime Rodrigues, têm sido fundamentais para que o futebol Clube do Porto, pelo menos, disfarce este mau-estar, que eu acho que vem arrastar-se, vem arrastar-se às semanas e, portanto, do ponto de vista pessoal, entendo que, de facto, ontem, aquilo que se verificou melhor sábado, aquilo que se verificou foi que o Jaime Rodrigues assumiu por completo a condução da equipa, sobretudo no plano ofensivo. Com dois golos plenos do técnico, aliás, idênticos. Eu até diria que o jogo tem a ver exatamente com isto. Dois lances talentosos do Jaime Rodrigues que foram convertidos em golo. E depois, dois lances perigosos, muito perigosos, quer do Kelvin, quer do Iazaldi, do lado do Rio Abre, completamente falhados. E, portanto, a diferença está na eficácia e no talento que eventualmente revelam os jogadores. E, neste caso, é inegável que o Jaime Rodrigues esteve no seu melhor nível e permitiu, como eu digo, o jogo do Porto não foi... O João Moutinho faltou neste jogo? Acha que se lutou? Não, acho que o meio-campo sem Moutinho, neste momento e neste futebol com o Porto, acho fundamental que, efetivamente, outras estrelas pudessem emergir. Portanto, eu diria que, por exemplo, o Cristiano Rodrigues, depois daqueles incidentes de ordem pessoal, penso que até tem tido uma prestação interessante. Tem jogado a titular várias vezes? Tem tido uma prestação interessante e, portanto, teve uma oportunidade no início da segunda parte que revela, no fundo, isso. Mas, por exemplo, o Rio Abre nem se diria que estará assim na tabela classificativa, porque, no fundo, fez um jogo desenvolto, conseguiu criar jogadas muito bem construídas e que, efetivamente, poderiam ter determinado um resultado diferente, caso até pudessem ter partido na frente. Portanto, aqui o que marca o jogo, de facto, é a lesão do Hulk e também a necessidade de futebol que o Porto tem de viver destas individualidades, porque, de facto, se há alguma fatalidade deste género, como acontece com o Hulk, mas que não fosse momentânea e que obrigasse a uma saída que durasse mais tempo, o jogo que o futebol com o Porto vai experimentar algumas provações. Ele que teve uma distensão muscular e que foi, de resto, a primeira lesão muscular que o Hulk teve em nove anos de carreira profissional de futebolista, o que diz bem também da potência física do Internacional Brasileiro. É verdade. Aliás, como eu estava a dizer, eu julgo que, neste momento, o Porto depende exclusivamente da capacidade de liderança do Hulk na frente. Portanto, já agora, mais um dado que pode vir a interferir no próximo jogo ou da próxima jornada do futebol com o Porto e que pode ser importante, que é o Rolando ter sido expulso numa jogada que teve com João Tomás e que, efetivamente, o árbitro achou merecedora de cartão para o melho porque ela iria isolar-se e eu julgo que está bem mostrado. Apesar de que o Rolando têm sido os jogadores, na minha opinião, mais irregulares da linha defensiva do futebol com o Porto. Algo distante do Rolando na época passada. Muito. Aliás, o Maicão agora parece que conseguiu acertar minimamente com a sua colocação em campo e com algumas das falhas que eventualmente apresentava e eu julgo que o Rolando, no fundo, até esta paragem forçada poderá vir a ser positiva ou não para o futebol com o Porto. Falava aí na instabilidade que tem havido na equipa do Porto. Acha que, depois de passar deste período de mercado de inverno, o plantel vai estabilizar e as exibições vão subir gradualmente da produção? Eu julgo que sim, porque eu também já tenho dito que o facto de haver dois mercados de transferências perspectiva nos jogadores, na cabeça dos jogadores, ainda que eles queiram dizer que não, perspectiva, obviamente, soluções, alternativas, saídas, entradas, objetivos de ordem pessoal que eles possam vir a tratar. E mexe sempre com os jogadores, simplesmente. E, obviamente, que do ponto de vista psicológico um jogador não estará bem. Por exemplo, o Hulk é um jogador, neste momento, que mesmo que esteja imune às televisões, às notícias, não estará, com certeza, vacinado com o facto de alguém como o Chelsea poder dar 100 milhões por uma cláusula de rescisão para ele poder jogar num clube daquela natureza, o que abriria portas e seria para ele, do ponto de vista pessoal, um contrato da sua vida. E, portanto, eu acho que isso mexe com todas as pessoas, nomeadamente com os jogadores. No dia 31 de janeiro, tudo ficará mais fácil. Acredito que tudo poderá, por exemplo, no Benfica isso também tinha vindo a verificar-se, embora o Luís Filipe Piera tenha vindo já a ter rei dizer que não iria prescindir de nenhum dos jogadores, mas todos os outros... Todos um time da Costa, aliás, disse que os prescindíveis não iriam sair. É verdade, mas isso é verdade, e isso é uma... Tem a ver uma proposta concreta. Mas isso é uma intenção muito louvável. O problema é quando essas intenções depois são, no fundo, preteridas em função de propostas irrecusáveis, que muitas vezes são feitas, porque a capacidade financeira dos clubes da Liga Inglesa e qualquer outra Liga Europeia estão muito acima daquilo que os portugueses podem oferecer. Cancelo Amor, antes de passarmos à Liga de Honra e também de ouvirmos Fernando Oliveira, terminou a primeira volta do campeonato, um campeonato que teve mais golos marcados do que na temporada passada. A média foi de 2,58 golos por jogo, uma média superior, num total de 309 golos marcados em 15 jornadas. O número de espectadores também subiu, uma média de 11.054 espectadores por partida nesta Primeira Liga Portuguesa. Portanto, Cancelo Amor, números que satisfazem esta Primeira Liga Portuguesa, numa altura em que mudou de líder a Liga de Clubes. E já falaremos mais à frente. Sim, é verdade, mas eu aqui acho que esses dados estatísticos, já agora eu acrescentaria mais algum, julgo também um bocadinho inédito, os dois primeiros classificados ainda não perderam, portanto, há muito tempo que isto não acontecia e eu acho que todos estes dados estatísticos muito positivos, sobretudo quando nós dizemos que há uma falta de produção de golos muito grande, sobretudo nessa média, esta é a melhor média dos últimos cinco anos, a média de golos é a melhor dos últimos cinco anos e, portanto, havendo mais espectadores é positivo, embora eu acho que a média de 11.000 e picos de espectadores por cada encontro esteja ainda muito longe daquilo que nós vemos nos campos, nos estados em Espanha e em Inglaterra. É uma média que baixa necessariamente com aqueles clubes que têm 1.500, 2.000, 3.000 Não é pelos grandes, nem por Braga e Guimarães, por exemplo. Não poderíamos esperar que efetivamente todos estivessem 63.000, como foi a maior assistência que foi o Benfica e o Sporting, mas admito que 11.000 também estamos ainda muito abaixo daquilo que nós vemos nos estados da Espanha, da Inglaterra. E, portanto, há um caminho ainda a procurar. E, portanto, ainda há um caminho a procurar, mas julgo que é muito positivo, julgo que esta estatística está um bocadinho a contraciclo da propalada crise, o que significa que está aqui a prova de que mesmo numa situação de adversidade, as pessoas gostando e podendo... E o problema é que o espetáculo também tem que estar montado de forma a poder agradar as pessoas. A atrair as pessoas. E, portanto, acredito que nós temos muitas coisas para corrigir, mas julgo que, pelo menos, neste capítulo estaremos no bom caminho. Vamos, então, olhar Cancela Moura para a Liga de Honra. Em dois minutos vamos passar o olhar sobre a jornada número 15 da Liga de Honra, que também chegou ao final da primeira volta. O Estoril é o líder deste campeonato com 29 pontos. O Estoril que goleou nesta jornada, o Covilhã por... Aliás, o Estoril venceu o Aroca por 4 bolas a 1. Segue líder isolado com mais 2 pontos que o Mouraense. De resto, as 5 primeiras equipas mantiveram as posições nesta ronda. Em relação à última, está um campeonato mais do que relançado para a segunda volta. Está. Aliás, hoje ainda houve um jogo. O Atlético ganhou 2-0. Portanto, o Atlético está empatado no terceiro lugar com o Desportivo das Abes. O Mouraense, para mim, julgo que o jogo da jornada foi o Covilhã-Mouraense. O Covilhã esteve a ganhar durante parte significativa do jogo. O jogo foi muito equilibrado, muito interessante. E, mais uma vez, esta tese do equilíbrio na visão de honra acabou por desfazer-se nos descontos com um golo do Mouraense, que lhe permitiu, neste momento, estar no segundo lugar e almejar, quem sabe, também a subida. Portanto, eu julgo que, neste momento, poder-se-á dizer que nestes 4 ou 5 primeiros, juntamente com o Leixões e o Estoril Praia, que são os verdadeiros candidatos. O Atlético, vamos esperar para ver, mas julgo que tem metido uma regularidade interessante. E, portanto, julgo que estão aqui, mais ou menos, definidos nesta primeira metade da tabela, aqueles que poderão ser os candidatos à subida de divisão. Olhando para o fundo da tabela, Mozart foi despedido do comando técnico do Porto Imenense. Uma mudança de treinador que, neste primeiro jogo, sem Mozart, não deu resultados práticos. O Porto Imenense perdeu em casa com o União da Madeira por 2-1. E é cada vez mais último, apenas com 12 pontos. Eu acredito que sim, porque também não é com mudanças de cibertreinador que o Porto Imenense, com certeza, resolverá o problema. O problema que existirá será muito mais profundo que isso. O Mozart podia ter sido uma solução caso inverte-se a tendência do Porto Imenense, que tem permanecido por muitas vezes no último lugar. E eu acredito que, de facto, ou vamos acreditar que, efetivamente, o Porto Imenense ainda esteja em tempo, e julgo que está, porque está a três pontos da linha d'água, de poder fazer um resultado mais consentânico, aquilo que é a tradição, sobretudo por causa da representatividade até do próprio país, o Algarve, que só tem neste momento... A primeira vez que está o maior dos clubes. Exatamente. Porque eu acho que, às vezes, os clubes estão muito consentados no litoral e nas grandes metrópoles e acaba, às vezes, por ser muito importante, por exemplo, o Setúbal, julgo que é um digno representante da margem sul, porque há ali uma tradição de futebol que não se podia deixar de perder. Por exemplo, o Imenense é uma pena que esteja nesta posição também, mas julgo que o Porto Imenense, com certeza, que encontrará o melhor caminho para poder ultrapassar esta adversidade. Cancela Moura, um minuto para falarmos das eleições na Liga de Clubes. Mário Figueiredo é o novo presidente da Liga de Clubes, venceu o António Laranjo por 6 votos, esteve 27 contra 21, sucede a Fernando Gomes. O que é que poderá mudar com esta alteração no comando da Liga de Clubes, sendo que, talvez, a medida mais mediática de Mário Figueiredo seja o alargamento de 16 para 18 clubes? Pois, olha, eu acho que essa é mais mediática, acho que é mais problemática, acho que é mais negativa. Muito sinceramente, acho que o campeonato português não tem capacidade. Aliás, os dados estatísticos são todos bons. Estivamos a ver da Primeira Liga, mas depois, do ponto de vista no plano desportivo, basta ver que o Guimarães, que está em 6º lugar, tem metade dos pontos do 1º classificado, que é o Benfica. Ele justifica com as receitas para os clubes. Acredito que sim, mas também, se começarmos a assistir a uma Primeira Liga com um fosso tão grande entre 3 ou 4 equipas e todas as outras, começa a estar em causa a própria competitividade do campeonato. Portanto, nós não poderemos ter a validade de ter 20 equipas ou 18 equipas como têm os outros campeonatos europeus, porque nós não temos equipas com qualidade para isso. Acho que é uma medida que morreu à nação. Acho que essa medida, vou lhe dizer aquilo que muitas vezes se diz no plano político, acho que foi uma medida eleitoralista que sortiu o seu efeito. Ele que não teve o voto dos três grandes, teve 9 votos na Primeira Liga e 9 na Segunda. E este é o aspecto negativo, porque o aspecto positivo é que, de facto, foi uma candidatura de rotura, protagonizada por alguém que está ligado há mais de 10 anos ao futebol, e, portanto, no plano pessoal e profissional, era também advogado do Marítimo, portanto, é uma pessoa... O caso do plano de presidente do Marítimo é sogro de Mário Figueiredo. Mas, tirando essa relação pessoal, do ponto de vista profissional, conhece bem o futebol, isso é uma curiosidade, mas eu julgo que é uma candidatura de rotura com o sistema. Isto é, é a primeira vez que, muito provavelmente, os próprios três grandes ficaram fora da seleção. E por isso não deixa de ser surpreendente esta vitória. Eu não diria que é surpreendente, mas também é importante, muitas vezes, isto acontecer, porque foi uma vitória conseguida com 9 votos na Primeira Liga e 9 votos na Segunda, o que significa que não houve ali um lobby, como parece que o António Laranjo teve ainda um forcing, até existem aqui algumas declarações à posterior, do presidente da Oliveirense, o José Godinho, que veio dizer que todos os clubes da Segunda Liga teriam tido o compromisso de apoiar em bloco, portanto, o António Laranjo, e isso não veio a acontecer na hora da eleição. O que significa que isto é positivo, que revela que existem preocupações muito para além daquelas que são dos grandes, e já agora que disse o que é que era negativo, gostava de dizer que há outras duas situações que foram anunciadas pelo presidente eleito da Liga, António Figueiredo, que eu acho que são muito positivas. Muito rápido, por favor. Que são a introdução de mecanismos de solidariedade na distribuição das receitas dos direitos televisivos, que eu acho que isso vai ser fundamental para que se dilua um bocadinho o forço entre os grandes e os pequenos, e também a publicidade e internacionalização das imagens do futebol português, que eu julgo que, de facto... E que, de resto, é praticada em vários países. E que eu acho que pode ser muito positivo para o futebol português. Muito bem, Cancelo Moura, com o comentário habitual às ligas profissionais de Portugal. Vamos, então, conversar com o Fernando Oliveira, presidente dos restauradores aviandenses. Fernando Oliveira, o emblema de A20 está no primeiro lugar da classificação da primeira divisão distrital, dizia-me há pouco em off, que já está em primeiro desde 2008. Sim, boa noite. Desde novembro de 2008, no campeonato distrital do Porto, tudo vitórias, nem sequer um empate. Isto também tem um bocado a ver com a própria organização que foi implementada em 2008 com a contratação do professor André Teixeira, que tornou o projeto dos restauradores mais bem organizado e com objetivos bem delineados. E os resultados são estes. Estou à vista. O campeonato é composto por 13 equipas. O restaurador aviandenses lidera com 39 pontos. Só vitórias, como dizia. É um grupo que depois vai levar à constituição de quatro grupos, quatro pools, para apurar o campeão nacional. Como é que se processa isto? Isto processa-se. Eu penso que, com a eleição do novo presidente da federação, o professor Pedro Dias, que é o responsável agora pelo futsal em Portugal, através da federação, e parece que esta vai ser a última... São quatro grupos de quatro equipas. Os restauradores aviandenses, se forem campeões, como à partida... As perspectivas são estas. Vai... É o campeão do Porto, da Associação do Porto, o campeão de Braga, desculpa, o campeão de Coimbra, de Viseu e de Aveiro. E o vencedor desse grupo? O vencedor desse grupo. Será um grupo a duas mãos? É jogos a duas mãos. É um campeonato. É tipo a primeira fase da Liga de Campeões. Muito bem. Depois na segunda fase já é dois jogos também, mas a eliminar já. Sei que depois este modelo de campeonato vai alterar-se entre duas ou três épocas. Já penso que será na próxima época as tais novas ideias do professor Pedro Dias. Será uma divisão geográfica, norte, centro e sul? Sim, sim, sim. Com... Numa primeira... Porque depois a ideia parece que é tornar isto num campeonato nacional. Este agora é... Começa numa primeira fase distrital e numa segunda fase nacional. E a ideia é tornar esta nova fórmula num campeonato nacional. Em três séries, norte, centro e sul. E será melhor para a competição? Só acho que vem... Melhor é, de certeza. Em termos competitivos, Portugal... Vai criar mais oponentes diretos ao restaurador dos aviontenses? que na ascensão do Porto ganham tudo. Sim, sim. Mas também, por exemplo, e temos visto isso ao longo das últimas épocas, quanto mais a competição mais evolui, mais as equipas do interior também... Começa-se a... A distância a encurtar. Isso é muito importante para o futsal feminino, porque, para além das nossas dificuldades todas, temos... os últimos dois mundiais com um segundo lugar e um terceiro lugar são... Demonstram que se já existisse um campeonato nacional, a evolução seria muito maior. Falemos então do plantel dos restauradores aviontenses, composto por 14 elementos, estou correto? Sim, com duas unhas, sim. Liderados, como dizia há pouco, por André Teixeira, desde 2008, tem sido uma união, um casamento perfeito entre André Teixeira e os restauradores. Sim, tem sido e tudo... Isto foi um projeto de início traçado por ele que... que... ao longo destes últimos anos tem... tem... o crescimento não é só em termos de futsal, mas em termos de organização. eu posso dizer que neste momento nós somos quase uma equipa profissional, não é bem o termo, mas é uma equipa que tem tudo, desde uma fotógrafa, tem fisioterapeutas, tem osteopatas... Nesta altura, Fernando Oliveira, estamos a visionar o blog dos restauradores aviontenses, precisamente com os elementos de que me falava, sim, sim, sim. dos restauradores aviontenses, já agora o blog restauradoresaviontenses.blogspot.com as pessoas aqui podem aceder a toda a informação atualizada no clube. Sim, 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 sim. A atualização é feita quase diária, tirando... na paragem do campeonato, nas férias, já não é assim, mas durante a época toda a atualização é feita quase diária. Tendo em conta que o emblema é dia 20, todas as atletas são da zona? Não. Isso é que é a parte pior do problema. Neste momento a história da Vindas só tenho uma atleta da Vindas e passo a explicar porque não é por opção, gostaríamos de ter muitas mais. Não é por não haver atletas com qualidade em Vindas? Sim, sim, sim. Por exemplo, na parte que é coordenada, na equipa júnior, que é coordenada pelo professor André Teixeira, aí a grande, a maioria já são todas da Vindas. Mas nós temos uma dificuldade, estamos a falar de um projeto que nasceu em 2000 e de uma terra que não tem pavilhão. O resto jogam no pavilhão da escola EB23 em dia 20? Não, 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 não. Treinámos na EB23 de Olival, na Diogo Macedo. Jogámos no pavilhão do Módicos e posso dizer também que estes dias houve uma conversa interessante com o presidente da Junta de Costuma, com o José Fernando, que há a possibilidade de nós podermos vir a jogar no pavilhão de Costuma. Portanto, não é por andarem com as malas às costas que deixam de ter bons resultados. O que pode sensibilizar as pessoas competentes para vos proporcionar um pavilhão. Mas isso não tem chegado, acho, pelos vistos não tem chegado. Tem aqui um meio privilegiado para sensibilizar de alguma forma as pessoas que poderão ajudar o restaurador dos avintenses nesse objetivo. Eu sei quem é que nos poderia ajudar, neste momento era-lhe impossível ajudar, mas enquanto lhe foi possível, foi uma pessoa que nunca se esquece do restaurador dos avintenses, foi aqui o doutor Cancelo Moura, foi sempre uma pessoa que... E o clube cresceu, tanto em termos competitivos como em infraestruturas, mas depois, por outros motivos, ele não aprendisse, deixou de existir. Cancelo Moura, apenas para ouvir a sua opinião em relação a este assunto, enquanto Cancelo Moura esteve ligado à Vila Nova de Gaia, ao restaurador houve ali alguma esperança, mas agora o que é que se tem passado? Não, quer dizer, a única coisa que é preciso quem tem lugares ou funções públicas é estar atento à evolução e ao merecimento de causa que as próprias coletividades ou as entidades podem ter. E, portanto, no caso do restaurador... É preciso ser extensível, para isso também. A sensibilidade é muito importante e neste caso não era difícil porque é preciso dizer-se e eu julgo que alguma modéstia que sempre existe nos dirigentes não lhes permite dizer isso, mas eu estou à vontade para o fazer. A história dos habitantes estão sediados numa zona muito difícil, muito carenciada, dia 20, das mais carenciadas, provavelmente, e têm um papel fundamental no plano social. e, portanto, não é só um clube, é também uma âncora também de alguma... no plano cultural, também já tiveram teatro e o grande salto qualitativo a que se referia o Fernando Oliveira tem a ver, por exemplo, com o rabato sintético, com um grande esforço que foi colocado num ringue próprio que tinham, e, portanto, um rabato sintético, onde o próprio clube, a par da autarquia, teve um esforço grande do ponto de vista financeiro, que compensa, obviamente, agora, ou que, eventualmente, acompanha este esforço no plano esportivo e esta hegemonia que, eventualmente, o clube tem tido. Portanto, Fernando Oliveira, nesta perspectiva, há algum tipo de ajuda financeira às atletas? Nós temos uma forma diferente de trabalhar, que é... nós temos, se calhar, das melhores atletas de Portugal a jogar nos restauradores. aliás, foi a equipa que mais jogadoras deve à seleção nacional para o último Mundial. Já são os gestores dos avintenses que, nos dois últimos mundiais, deram mais atletas. Enche-nos de orgulho. Sim, sim. Certamente. Agora, as pessoas não sabem das nossas dificuldades, mas isso enche-nos de orgulho todo este trabalho que é desenvolvido e que se reflete nisto. E agora, perdemos um bocadinho com... Em relação a algum subsídio que as atletas, eventualmente, tenham? O que nós conseguimos e temos alguns contactos, alguns conhecimentos e o professor André Teixeira nisso também tem alguma responsabilidade, que é conseguirmos, em algumas situações, arranjar empregos às atletas, porque a maioria delas são professoras de educação física e, agora como se sabe, as coisas estão complicadas e arranjar-se num colégio, num ginásio... Sem dúvida, uma perspectiva interessante e à qual não estamos muito habituados a assistir. Estes dias, alguém responsável, vereador da Câmara de Gaia, ligou-me a perguntar se os restauradores pagavam para ter atletas daquele nível. e eu disse, não, nós temos uma forma inteligente de contornar o problema e contei-lhe isto, ele ficou assim um bocado... Mas é um bocado isto, é... Todo este projeto, eu às vezes quando falo isto eu fico um bocado... Parece-me uma galinha, mas porque... É um projeto tão bem feito a todos os níveis que... Por isso é que eu digo que ele é quase uma coisa muito profissional, muito... Tem de tudo, tudo é pensado ao pormenor. A imagem do clube, tudo é pensado ao pormenor e depois os resultados... Aparecem. Aparecem. Não só... Por exemplo, por exemplo, semana passada veio um patrocinador onde fizemos uma parceria, não fomos nós que fomos procurá-lo. Ele já nos veio procurar porque devido ao trabalho que é desenvolvido em termos de imagem também os resultados são estes. E portanto esperemos que os restauradores avientenses continuem assim vencedores e que tenham, como há pouco falávamos, algum reconhecimento por parte de quem direito para proporcionar também boas condições de trabalho aos restauradores avientenses. Fernando Oliveira, muito obrigado. Quer acrescentar algo muito rápido? Era só para... Nós em termos de apoio da Câmara não há nenhum apoio. Nós temos que pagar todo o tipo de pavilhões, tudo que é despesas temos que pagar. Então Oliveira, temos terminado. Muito obrigado pela presença em estúdio. Agradeço também a Conselo Amor. Encontramos de hoje a oito dias. Agradeço também a preferência pela Regiões TV. Continuação de uma boa semana. e ainda não. Agradeço também. Agradeço também. Até a próxima. Agradeço também. Agradeço também. Amém.